E o segundo domingo de provas contou com a presença de 44% dos inscritos. Os candidatos que não conseguiram fazer o exame por algum motivo já podem pedir a reaplicação da prova na página do INEP. 2 milhões e 470 mil candidatos de 1.689 municípios fizeram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso representa 44% do total de inscritos. Durante as 5 horas de provas, os estudantes fizeram 90 questões de matemática, física, química e biologia. 1.274 participantes foram eliminados porque deixaram o celular tocar durante a prova, por exemplo. Entendemos que quanto a questão de segurança e de lisura do certame transcorreu da melhor forma possível. Em 14 locais foram registrados problemas logísticos como falta de luz ou de água. E nesses casos, os estudantes poderão recorrer para fazer uma nova prova. O sistema vai estar aberto a partir de meio-dia de 25 de janeiro. Até 29 de janeiro ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai entrar, vai preencher, ele vai dizer, contar a história para a gente. O que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação de um dia ou dos dois dias. E os resultados do deferimento ou indeferimento dessas solicitações se dará no dia 12 de fevereiro. Os candidatos que foram diagnosticados com alguma doença infecciosa, como a Covid-19, ou sentindo-se tomas também podem recorrer no portal do Inep para fazerem uma nova prova. Até agora, 18 mil candidatos entraram com esse pedido. 13 mil já foram atendidos e farão o exame em outra data. Municípios que não participaram do Enem, por causa da pandemia de Covid-19, devem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. É o caso de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, e outros 58 municípios do estado do Amazonas. Temos conversado tanto com o estado quanto com o município, para que a gente consiga, a gente quer distribuir ainda mais os alunos, dada a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro. Agora, o Inep se organiza para a realização, no próximo domingo, do Enem Digital.